Fala rapaziada, tudo beleza? Tudo sossegado? Pessoal, hoje 30 de julho, com a quinta-feira Tô aqui dentro do Astroso Vou... vou... trocar, tentar não, vou conseguir trocar aí os amortecedores do Astroso Eu comprei, acho que eu já falei em uns vídeos anteriores Eu comprei ele recondicionado, paguei 100 reais o par, 6 meses de garantia E... nós estamos em um período de pandemia, né? Então... vou usar esses um por enquanto Se aguentar até o final do ano, né? Beleza? Eu não vou estar viajando mesmo, é só pra andar na cidade Então vai seguindo os vídeos aí, os pedacinhos de vídeo que eu vou estar filmando Se é... as dificuldades, se eu vou conseguir, se não vou conseguir Que eu acho que vou, né? E... eu não tenho todas as chaves ainda, então eu vou mexendo E vou... se precisar comprar alguma chave, alguma coisa assim Eu vou ver se eu dou um jeito aí de comprar ou emprestar, alguma coisa assim Beleza? Tô aqui, o Corsa tá ali O Corsa também tá com a bateria arriando já Todo dia eu tô ligando ele E... mas só ligar e não andar, não adianta A bateria... a ria mesmo Eu vou... ter que começar a noite Tirar a bateria... o cabo da bateria do carro Pra poder ver se aguentam mais tempo E é isso aí Beleza? Segue os vídeos aí Rapaziada, então é o seguinte aqui, ó É... Eu acho que foi montado, ó Um pra um lado e outro pro outro Não sei se isso... É o correto aqui, tá? Mas são esses dois parafusos Que são do pé do amortecedor, né? Esse outro parafuso aqui Que é da... Tipo a barra de torção, uma coisa assim, né? Esqueci o nome dessa peça aqui agora Mas enfim É esse outro parafuso aqui E o parafuso aqui de cima Só Então você tira esse para... é... Solta primeiro esses parafusos aqui Esse daqui A suspensão vai cair, né? Vai descer aqui Aí você vem, solta aqui em cima E o amortecedor vai descer Você vai conseguir tirar ele Aí... Aí é só encolher a mola E trocar as peças Eu vou ter que dar um pulo lá na cidade Porque o batente ali dá pra ver que tá bem estourado Então eu vou ter que ir lá comprar esses batentes aí Basicamente é isso Aqui eu acho que tem um parafusinho Não, aqui é só uma presilha Você força ela aqui Ela vai sair Né? Então São dois parafusos aqui embaixo Esse daqui A mangueirinha de freio aqui E Essa daqui de cima Beleza? Vamos lá Só mais um detalhe Pra você conseguir tirar aquele parafuso ali, ó Como eu não tenho elevador pra entrar embaixo do carro Só nos cavaletes que eu fiz aqui Então eu tenho esse joguinho de soquete aqui, ó Tá vendo? Então de lá eu prolonguei ele aqui E daí aqui eu consegui fazer força, ó Consegui colocar uma barra de força Alguma coisa assim pra você afloxar ela Aqui Eu não coloquei Eu coloquei direto ali, né? E aqui, ó Eu coloquei ela direto ali Porque daí aqui fica fácil você pegar aqui e puxar pra cima Os dois aqui, ó Tá? Então é só uma dica aí pra ficar fácil pra vocês Quanto mais pra fora você conseguir trazer A chave aqui, ó Aí você tem Ó, você consegue fazer força aqui Entendeu? Pode colocar uma barra de força pra lá Pra aumentar a força aqui Agora eu já afloxei desse lado aqui E Vou lá afloxar do outro lado agora Beleza? Pessoal Duas coisinhas É... Antes de você erguer o carro Vou mexer aqui Afloxa já esses parafusos aqui, ó É... Depois que eu tinha erguido Eu tive que baixar a outra roda lá Afloxei E agora Vou baixar aqui E afloxar E colocar a roda E abaixar aqui Porque quando você gira aqui, ó Ele gira o eixo do amortecedor por dentro Lá do amortecedor E ó E ele não afloxa Lá eu já afloxei Então agora eu vou colocar o macaco aqui de novo E vou estar erguendo pra afloxar aí E outra coisa, pessoal Quando você tira os dois parafusos aqui Essa latinha da mangueirinha aqui já sai, ó Então não precisa desencaixar ela aqui Aqui, ó Tá vendo? É só... Soltou os dois parafusos ela é presa aqui, ó Junto com o amortecedor aqui Com o parafuso Então você soltou os dois parafusos A latinha sai com a mangueirinha E a parte aqui de baixo já desce Ali, ó Quer ver? Aqui, ó Tá vendo? Ó Ela sai junto Agora é só tirar os dois parafusos Terminar de soltar aqui O amortecedor tá solto Então, rapaziada Olha só Aqui o parafuso é 18 Do encolhedor de mola que eu fiz Eu emprestei a chave do meu sogro Só que emprestei a 17 Então eu vou ter que comprar agora Antes do meio-dia Ou depois, logo depois do meio-dia Essa chave 18 de boca E... Eu já vou aproveitar e vou comprar Essas duas hastes aqui, ó Estão bem feias Ó Estão com muita folga aqui, ó Tá vendo? Deixa eu pegar só ali Ó Essa outra aqui, ela até tá... Ó Olha ali, ó Tudo rasgado Entendeu? Então Eu vou aproveitar e comprar Daí aqui dentro tem uma bucha aqui, ó Tá vendo? Também vou comprar Essas partes de cima aqui parece tão boas Mas é o batente aqui, ó O batente Olha lá Ele tá tudo... Tá tudo rasgado já Olha lá Tá tudo destruído E é isso aí Vou lá comprar os batentes Essas duas hastes aqui E a chave 18 Beleza? Fala rapaziada Ó, nós aí de novo Então, ó Fui lá comprar As peças É... A haste ali, né Da... Da barra estabilizadora É... O par Né? Aqui as duas Ele tá um e aqui tem o outro E mais as duas buchas Que vai ali dentro do amortecedor R$72,00 Aí eu comprei a chave 18 Que eu falei que ia comprar 15... 15 pila R$14,90 Então, pra mim poder Tá abrindo e fechando O... O parafuso aqui, ó Rosqueando Beleza? É isso aí Agora vamos montar tudo de novo Vou apertar ali Tirar a mola dali Passar pra esse daqui Colocar o batente E daí montar tudo de novo Beleza? Colocau A mulher E aí